Bom dia, meus abençoados. Deixa eu arrumar aqui o meu aparelho, porque senão, né, meus abençoados, tudo joia. Aquele dedinho, hein? Aquele dedinho. Meus queridos, vou estar hoje por ser sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, enfim. Aí, como vocês quiserem ver este dia. Vou iniciar aqui um bacalhau. Um bacalhau, assim, um pouco diferente. Esse bacalhau é bacalhau forno. Então, aqui, já vou estar com... vou baixar aqui. É uma receitinha. Vou estar fazendo esse bacalhau pela primeira vez. Pela primeira vez. Não foi tirada de receita nenhuma. Vou estar tentando fazer ele. Com certeza vai ficar uma delícia. Aqui já está o meu bacalhau tirado todo o sal. Desde ontem que eu fico trocando a água. Vai ficar bem sem sal. Principalmente nós que temos aquele probleminha de pressão alta. Aqui, meus abençoados, tem três tipos de pimentão. O pimentão vermelho, o pimentão verde e o pimentão amarelo. Que é a tradição do bacalhau. Certo? Aqui vem a cebola roxa e a cebola branca. Um pouquinho, porque eu tenho pouca cebola roxa. Então, vou dar um cumprimento com a cebola branca. Ok? Adiantei, cortei tudo, porque não dá pra fazer também passo a passo. Não haja vídeo longo, né? Numa panela vou estar... vou estar não. Já refoguei aqui. No azeite, um pouco de cebola roxa. E um pouco da cebola branca. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Com um temperinho e o azeite. Aqui vou estar colocando o bacalhau e dando uma refogada neste bacalhau. Ok, meus abençoados? Aqui vou dar uma adiantadinha e já volto. Voltando aí, meu povo. Deixa eu arrumar aqui antes que meu celular caia dentro do meu bacalhau. Aqui já está aqui o meu bacalhau. Estou fazendo aqui no lugar meio apertadinho na pia, porque a mesa está sendo ocupada pelo ovo de Páscoa, que estamos hoje continuando fazendo. E aqui já está o meu bacalhau aqui, ó. Um pouquinho refogadinho nos temperos. Aqui vou estar colocando... Colocando aqui os pimentões. Olha que maravilha! Que prato divino! Muito bom, meu povo! Faço aí que vocês não sabem a delícia que é. Esse bacalhau não tem nome, não. Esse prato aqui não tem nome, não. Eu pus o nome de bacalhau ao forno. Porque vai esses ingredientes em cima do bacalhau. Vai o pimentão amarelo, o pimentão verde. Agora estou colocando o pimentão vermelho. E aí vai ser levar... Vou estar colocando por cima, depois que eu terminar isso aqui, o azeite por cima e levar ao forno só para grelhar. Pense você num negócio bom. E aqui vou estar colocando as cebolas roxas misturadas com a cebola branca. Quem não tem a cebola roxa, põe a cebola branca mesmo, né? É que a cebola roxa, ela dá aquele sabor diferente nos alimentos, não é verdade? Olha que prato mais lindo, meus amores. Olha para isso. E depois de tudo isso aqui, né? Vamos colocar as azeitonas esparramadas por cima deste lindo prato. E depois disso aqui, vamos levar ao forno, né? para ser aquecido. Olha que maravilha. Vou colocar tudo essas azeitonas. É um prato caro, né? Fazer o quê, né? Mas, na verdade, eu ganhei esse bacalhau, olha que beleza. Que eu não ia fazer, não. Porque bacalhau está muito caro. E nessas épocas do ano, só come quem é. Não é, não? Então, olha. Olha que maravilha. Deixa eu lavar minha mãozinha. Aí. Apesar que essa data aqui, para mim, hein? Tanto faz carne, como bacalhau. Eu como que vim. Olha só, meu povo. Olha, sinta a pressão, ó. Sinta a pressão desse prato lindo, maravilhoso. E depois trago esse prato finalizado. Olha aí o meu bacalhau. Prontinho, meu povo. Olha só que prato. Colorido, ó. Estão servidos aí a arrancar este bacalhau? Hum, maravilha, hein? Aquele joinha, hein? Não se esqueça, hein? Não se esqueça. Beijo, meus amores. Uma sexta abençoada. Em nome de Jesus.